Dia de lançamento de United, vocês já sabem que aqui no Nação a gente fica louco, surtado, Tucci tá desequilibrado pra caramba, meu Deus, segura da minha mão, meu Bruno! Vamos pro vídeo! Olá Nação, eu sou o Tucci, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nação United te informando de tudo que rola com esse grupinho maravilhoso que é o Nação United. Sim, é que a informação chega pra você em primeira mão, porém hoje não é dia de informação, é dia de react. Eu fico muito empolgado, surtado, vocês sabem que eu sou um Uniter desequilibrado, hashtag Tucci desequilibrado, é sempre assim, lançamento de Nação United, eu fico doido. Letter Music Movie U já está entre nós e eu vou reagir aqui junto com vocês. Mas antes do vídeo começar, já se inscreve aqui no canal e ative o sininho pra receber todas as notificações, deixa um joinha caso você goste aí do react, vou amar demais. Se você estiver chegando aqui de paraquedas, sejam muito bem-vindos. E também quero que vocês vêm lá no nosso Instagram, pois lá a gente informa ainda mais rápido tudo em primeira mão, chama a gente na DM pra falar o que você gostaria que estivesse por aqui. Meu Deus do céu, gente, eu tô surtado. Confesso pra vocês que essa não era uma das minhas músicas favoritas, fiquei surpreso deles regravarem, exatamente por conta de não ser uma música que bombou tanto. Porém, é uma parceria com o Forever 21, as roupas que eles estão usando é de lá. Talvez seja por conta disso mesmo, eu estava até conversando com um grande amigo que vocês vão ver por aqui em breve, o Roberto. Ele vai fazer react também, eu quero que vocês vão lá assistir. Eu vou bem colocar o link do canal dele fixado quando ele lançar o react dele, que eu vou amar receber vocês por lá pra assistir o canal dele e se divertir muito. Ele faz react de tudo em qualquer coisa. Meu Deus, eu tô indo muito para outros rumos, já já a gente conversa sobre. Meu Deus do céu, eu não gostava muito do instrumental dessa música, mas pelos trechos que a gente teve, pelos teases, parece que acrescentaram a voz do Lamar. Então, se tem Lamar, gente, ai meu Deus, já amo essa música. Vamos pro vídeo. Gente. Que correria é essa? Ai meu Deus. Começa com a X. X. Little X. Ai que linda. Eu não sei se vocês perceberam, pelo menos eu tenho essa impressão de que o instrumental deu uma melhorada. Trocaram um pouco aquele instrumental bem rádio quebrado. Então, agora tá melhor. Ai meu Deus. Calma, Tuti, calma. Meu Deus. Gente, meu Deus, eu sabia que ele ia. Meu Deus, eles editaram essa música, gente. Por isso que eu tô com esse sentimento. Eles editaram. Não tinha isso daqui. Meu Deus do céu. Volta. Meu cachorro tá surtado. Ele é o Niter. Gente, volta. Calma. Pelo amor de Deus. Misericórdia. Vai ser. Será que eles vão ficar gravando o vídeo sem pausa? Tipo, que vai passando igual... Não sei o nome desse estilo de música. Ai meu Deus. Meu Deus. Calma, gente. Vamos lá. Ai meu Deus. Só vai tu lavar. Meu Deus. Que coisa mais linda. Deixa eu voltar. A última vez que eu volto, prometo. Eu sei que vocês não gostam que a gente fique parando muito em react. E não é nem pra não pegar copyright não, gente. É porque é lavar. Eu não vou pausar muito, mas eu quero... Meu Deus. Calma, Tuti. Respira. Ai meu Deus. Nossa voz da saga de botões. Gente, que lindo. Ai, o Josh fez uma homenagem pra mim de bonezinho virado. Ai, foi uma homenagem pra mim. Eu sei. Para de ser iludido, gente. Eu tô com a razão. Tenho certeza que vocês vão botar aí que é mentira nos comentários. Lá de vocês invejosos. Aqui, ó. Ele fez uma homenagem pra mim. Ele me ligou e falou que ia fazer essa homenagem. Já vou comprar esse forever, hein? Que da forever 21. Ai, Rina. Ai, sabe? Eu tô cisgada na cabeça do tanto que eu tô soltado. Ai, meu Deus. Noschi. Ai, gente. Meu Deus do céu. Olha a língua do Josh. Misericórdia. Gente, eu vou botar de um lado noschi, de um lado lamar. E vou botar bem no meio desse react. Tô doido. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Muito bem. Eu vou botar de um lado. Uma coisa eu digo. Mil desculpas quem ama a versão do Zepeto. Mas esse aqui deu uma coça naquela versão. Meu Deus do céu. Tá isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Ai, gente. A coreografia é perfeita. Já quero mil tiktoks, hein, pessoal? Faço muitos tiktoks. Eu confesso pra vocês que agora que eu percebi que tava um pouco baixo, mas pra mim tava alto. Eu não sei se vai ficar baixo aí pra vocês. Se ficou, meu desculpa. Mas agora eu já reagi e não posso voltar tudo de novo. Meu Deus do céu. Se bem que eu posso. Gente, superou minhas expectativas. Superou. Eu confesso que não tinha muito gostado. Gente, todo mundo procurando a Anny. Gente, que vibe maravilhosa. Gente, que coisa mais praiana. Gente, que lindo, gente. Gente, que vibe maravilhosa. Gente, que vibe maravilhosa. Gente, que vibe maravilhosa. Gente, que vibe maravilhosa. Ai, que felicidade ver eles juntos. Ai, que felicidade ver eles juntos, Brasil. Que coisa mais linda. Gente do céu. Eu não tô acreditando que eu gostei. Eu confesso pra vocês que não é uma música do meu agrado, sabe? Mas eu gostei demais dessa nova versão. Eu tô muito surtado. Gente, eu já tô... Vocês aguardam que eu vou mandar mil áudios surtados nos grupos. Porque eu tô muito feliz. Meu Deus do céu. Eu tô muito feliz. O que que foi isso? Brasil. Misericórdia. Ah, Giovana. Gente, meu fornito tombou há muito tempo desde o início. Quando eu vi o lá. Mas, gente, vocês estão felizes? Eu tô. Eu pergunto, eu respondo. Tuti tá desequilibrado. Eu tô louco. Misericórdia. Espero que vocês também estejam loucos. Beijo do coração. Eu vejo vocês a qualquer momento. E tchau. Amo vocês. Tchau. 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 E aí Tchau. Tchau.